Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. É isso, às vezes a pessoa te procura, não dá certo com a gente, mas, por exemplo, não deu certo comigo, mas vai dar certo com ela. Porque a energia dela, ela tá mais preparada com a energia dela do que com a minha. Entendeu? Não é que ela está bloqueada, tipo, para o resto da vida dela. Não, ela talvez precisava procurar outra pessoa pra falar uma outra coisa pra ela. Diferente do que a gente vai falar, porque apesar da gente pode ver as mesmas cartas e cada um interpreta de uma forma que é, porque a gente tem a ver com, né, a intuição, como você lê, o que que você vê, como você interpreta, que nem a gente, que ela falou, tipo, poxa, tem pessoas que vão ler do lado negativo todas as cartas, né, tipo, essa com essa, associação ruim, então é tudo ruim, tudo é ruim. E não necessariamente, a gente pode ver as mesmas cartas e, poxa, é verdade, hein, vai perder alguma coisa aqui, mas já reparou que, nananana, é diferente o modo, aí se a pessoa quer ver coisa ruim, e na pessoa que é muito fatalista... Vai focar, né? Eu acho que é interessante também estabelecer pro teu consulente se ele quer uma predição de futuro, que é o que eu gosto de fazer. Eu não vou ficar cuidando, a menos que a gente combine, tem sim esse tarô, que é o tarô que ele faz uma terapia e a gente vai achar os pontos. Então é combinado, é divã, tem o sofazinho colorido, agora na pandemia a gente faz um pouco diferente. Tem essa parte. E tem a parte que é a predição de futuro, que é a que eu gosto, que vai acontecer mês que vem, outro mês, outro mês. Se a pessoa vier misturando as duas estações, a sua consulta vai levar duas horas, porque ela vai ficar uma hora contando a vida dela, depois ela vai falar, então, e aí? E aí não, e aí não dá, porque não tem mais tempo. Então precisa ficar muito definido o tipo de tarô que você... O que você tá buscando, né? O que a pessoa tá buscando ali, porque se ela quer só falar, ela precisa de alguém pra ouvir ela e super legal, porque a gente vai puxando nos arcanos maiores algumas cartas ali, em momentos que são importantes, pra gente pegar gatilhos ali, mas essa é a parte terapêutica, outro tipo de consulta. Então a pessoa tem que dizer o que ela quer. Eu, se eu for num cara, pra ler carta pra mim, eu já sei até alguns que me indicam que eu não vou por nada. Eu sou uma pessoa ansiosa. Ah, mas a consulta dele dura três horas, vale o dinheiro que você gasta? Não vale, porque não vale o meu tempo, que é moeda de troca. Hoje, tempo é moeda de troca pra mim. Então eu não vou ficar três horas ouvindo, ai, o que a sua mãe fez quando você era pequena? Eu já sei. Entende? Então tem que deixar bem claro pra pessoa o tipo de consulta. O que a pessoa busca e o tipo de... Porque a pessoa que é leiga, muitas vezes ela fala, é tarô. Só que não é, né? Pelo visto, tipo, tem tipos de tarô e tem momentos da sua vida também, né? Você, por exemplo, que é mais do presente, vamos dizer assim, né? É que parece que tudo parece do presente. É porque, assim, né? O que eu vejo das minhas cartas é que eu trato elas... Como se fosse o presente, porque você vai ver, vai, nos meus vídeos, que são de um mês... Você vai ver essas cartas quando você tiver ruim. E o que eu tô falando vai acontecer no mês. Tanto que a galera que vê os meus vídeos fala, meu, não bate nada no começo do mês. E na minha cabeça é tipo assim, supostamente não é pra bater nada, porque é sobre o mês que tá por vir. Sim. Né, assim, posso tá no mesmo enredo que você, mas o que eu vou falar tem mais a ver com o que vai acontecer ao longo do mês. Eu quero que você veja isso daqui. Quero que você veja o que vai acontecer, mesmo que você não entenda. E aí eles falam. A gente volta no final do mês e bateu tudo. Sim. Entendeu? Então eu falo na forma do presente, porque eu sei que você vai procurar na hora que a coisa tá ruim. Ah, entendi. Entendeu? Você vai procurar. Poxa, aconteceu uma coisa, ela falou isso antes, hein? Entendi. Então peraí, calma, mas deixa eu lembrar. E aí de repente você vai vendo que, ah, tanto que começa o jogo, você pode pensar que eu tô falando sobre uma situação da sua vida. E depois, no meio do mês, você vai ver que eu tava especificamente falando de uma coisa outra e que fazia mais sentido com o jogo. Entendeu? Porque as pessoas, bom, enfim. Eu acho que é assim, tem o tarot preditivo, que é futuro, tem quem usa mais também baralho cigano, tem um outro jeito de ler o tarot. O meu é mais assim, eu tenho, que é o que eu falo, que chama kairos, né? Que chama qualidade do momento. Se eu entender hoje, provavelmente eu sei tudo que vai acontecer lá pra frente. Ah, entendi. E se você plantar no hoje também, não tem como você colher errado. É, entendeu? Então assim, a gente tá vendo, eu sempre começava, né, as minhas consultas pedindo pra, eu não falei, olha, eu não quero que você me conte nada da tua vida, absolutamente nada, eu vou ver o que, por que que você tá aqui? Não me conta nada, deixa as cartas me contarem. Faz sentido? Aí eu lia o que, as cartas que ela puxava, eu falei, faz sentido, é sobre isso que a gente tá vindo aqui? É sobre isso? Aí ela falava, não, pra mim já foi a consulta. Eu falei, não, mas isso daqui é porque você tá vindo. Agora vamos ver o adiante disso daqui, como é que você, entendi que você encara a situação assim, né? Ninguém encara da mesma forma que eu encaro a vida. Você encara, mesmo copo cheio é o copo vazio pro outro. Enfim, então eu falo, olha, você encara a vida assim. Então, ó, por você ser assim, olha isso daqui, o que que tá acontecendo e olha o que que pode vir a acontecer. Mas o meu não é tanto de meses, o meu é só, as minhas consultas particulares duravam, era assim, você tem que dar no mínimo um mês. Pra você entender o que que a carta tá falando, você tem que ter a espera da energia acontecer, entendeu? É igual você ganhar na Mega Sena, você ganha, hoje você não pega o dinheiro na Mega Sena, tá? Eu quero falar pras pessoas, eu falo, você acabou de ganhar, e é, felicidade, o dinheiro não vai ter um Pix direto na sua conta. Entendeu? Vai passar um processo demorado, você vai tirar esse dinheiro daqui um mês quase. Deixa acontecer, tá ali, já tá lançado. Deixa acontecer, deixa acontecer. Acho que a galera que vai, né, é muito ansiosa já, por natureza, o cara que quer ver, dá uma olhadinha atrás da cortina do futuro, a pessoa já tá ali, né, porra, vai acontecer, independente se você ver antes ou não, né, tá lá, tá lá.